Começa de novo, eu não entendi nada. Ué, mas você mordeu a língua? Sim, sim, empurrar ela. Meu Deus do céu. Mas arrancou o pedaço da língua? Sim, sim, tá curturada. Começando mais do vídeo, deixa o like com o patinho, se você quer ir começando. Foi você que destruiu a aeronave? Ah, entendi, isso tá machucado mesmo? Esse bizonho, o Tenente Coronel, ele foi se posicionar lá em cima pra ser resgatado. E foi ele que teve que ser resgatado na realidade, porque ele caiu sozinho lá e se arrebentou todo. Ah, tornou a simulação real. A simulação se tornou real por causa dele, eu entendi. Ele gosta de cair daquela montanha, ele gosta. Ele gosta, é. É, não, cuidado, não cai de cair da montanha, sabe? Cair da montanha, grande é lindo. Ouviram todo mundo aí, céu? Todo mundo entendeu? Sim, céu. Eu que ouvi, céu. Faz meia mercada, eu tô entendendo, faz meia mercada. Vai lá, faz meia mercada. Vai lá, vai lá, vai lá. Não dá pra entender direito não, vai, se mexe aí, seu braço tá inteiro. Vai lá. Dá seus pulos aí. Ah, vai apontando o que aconteceu. Isso, o que aconteceu? Subiu e desceu, é isso? Subiu e desceu. Ah, entendi. Ah, entendi. Excelente. Nessa jogada você não quebrou a cabeça. Minha culpa, a culpa foi de quem, o Rocha? A culpa foi de quem? Minha. Não, Rocha. Minha? Virou pra mim, foi minha? Foi minha? Nossa. Ah, entendi. É sua, né? Aham. Entendi. Tá bom, Guilherme. 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 Por que que tem gente com mochila e outro que sem mochila aqui, Faria? Sem reforme, pô, mano. Então dá um jeito nisso aí. Dá um jeito. Então, quem tiver de mochila, retira a mochila. Porra, daqui a pouco aquele ali não tem nem espaço pra pintar o corpo, hein? Então. Tá doido, hein, pô? Tem um balde de tinta no braço? Ô, coronel. Você quer ver o que que essa mula fez? O quê? Ele falou que a tatuagem dele é igual de quem? Quase, igual, senhor. Quase, igual. Não, você falou que era igual. Igual de quem? Igual de quem? Ele falou. Mesce, né? Mesce, né? Você só esqueceu que isso aí que você botou no braço é na perna, né? Que ele pintou foi a perna. É brincadeira isso aí. Tranquilo, tranquilo. Vai dar um jeito nisso aí, hein? Tá uma porcaria isso aí, hein? Que desgraça, velho. Ela já arrumou isso aí, ou Faria? Positivo, com mano. Ah, galera, é o seguinte. Hoje vai ter instrução de artilharia. Então nós vamos testar todos os tipos aqui, ó. Tem tanque, tem antiaéreo, tem antiaéreo fixo. Tem um monte de coisa aqui que a gente vai falar pra eles como é que funciona, tá ligado? E depois todos eles vão demonstrar como é que se usa também. Meu Deus, eu tô vendo que vai dar merda aqui hoje, velho. Quem tem esse nome aí? A soldado do Bless, senhor, falou que tem uma parceira, né? Ela chamou-se de nome, não é parceira. Entendi, entendi. E tem o sonho aí de ingressar nas forças armadas, senhor. É a parceira dela, a patatráfico. Antiga patatráfico. Patatráfico? Entendeu aí, saúde. Meu Deus do céu. Ela se inscreveu, fez a prova, parece que tava só esperando o resultado. Eu vou te ensai-lo aqui agora, quer ver, quer ver. Deixa o general dar uma afastada. É, a gente tem que ver isso daí. É. Eu vou ver com o general aí. Sim, senhor. Ele gosta de ajudar sempre as pessoas mais novas aí, né? Sim, senhor. Sempre me ajudou, continua ajudando. Sim, sim. Olha lá, ele ajudando lá agora. É, ele ajuda sempre. Ele sempre ajuda. Sim, senhor. Olha lá, tá ajudando a 01, olha lá. Aí, ó. Tá vendo? Sim, senhor. Ele ajuda bem, hein? Ajuda, ajuda. Eu nunca vi ele ajudar de outro jeito, não. Não, esse aí ajuda, hein? Ainda bem que ele é o general. Isso, inclusive ontem ele me ajudou bastante. Entendi, entendi. Ninguém vai ver que a intimidade é o seu primeiro nome, não, guerreiro? Olha lá. Olha lá. Ah, a senhora ainda é militar. Não, ele tá aqui só de passagem. Aí, tem que ensinar, tá vendo? Tem que ensinar. Tem que ensinar. Exatamente. Me ensinou muito também, né? É, então. O general é um bom, um bom, um bom. O general é um bom, um bom. Ele é bom em tudo que faz, senhor. Aí, aí, já não sei. Aí, eu já não sei. Entendeu? Descansa, senhor. Não, é, como general, senhor. Ah, tá. Entendi, entendi. Com o black. E essa daí não tá por aí, não, né? Que ela falou, né? Então, senhor, é, parece que ela tá com a passagem comprada já, aqui, entendeu? Entendi, entendi, entendi. Pra gente de São Paulo, que ela é de outro estado. Ah, talvez já pega junto com o que a gente vai buscar lá agora. É, então. Foi, já. Tem que passar isso pro general, que eu não passei ainda. Ah, mas isso aí ele já deve saber, já. Quando essas coisas assim, ele já sabe, já, é. Sim, sim. Sim, sim. Como é que pelo jeito que ela me falou, Guilson, eu acho que não. Será que não? Não, não. Ah, ele sempre sabe. É o general. Que rea safra. Bom, só aí. Pelotão, atenção. Pelotão, sentido. Ah, ele parece que tá espirrando, falando. De novo, parece que a guerreira bleia ali, ela não adaptou ainda. Tá vendo? Ele tá ensinando bem, entendeu? É o foco, é o foco. Sim, senhor. A Previ tá precisando, entendeu? Tá. Ainda bem que você falou que ele ensina bem, tá bom? Pelotão, atenção. Pelotão, sentido. Precisa ver, né? Não, não é a toa, né? Não, não é a toa que é general, né? Sim, sim, sim. Vem, missão, comando. Possível. A aspirante oficial faria, tá apresentando batalhão com alterações, senhor. Todo mundo tá bem? Sim, senhor. Sim, senhor. Falaram não, senhor, então é todos, tá? Poder, é todos. Você reparou quem falou, né? O grupamento a meu comando. Sim, sim, senhor. O grupamento é todos. Que eu sou? Daqui a pouco você, ela vai morrer, velho. Busca lá do combatente, certo? Combatente não, é conscrito ainda. Meu Deus do céu. Temos que fazer a busca. É, Guilherme? Infelizmente, a carta ainda veio de cima. Temos que fazer essa missão aí, certo? Certo. Então, vamos fazer desse cidadão aí um combatente, certo? Então, temos que buscar ele lá no hospital, que ele pegou baixa do hospital hoje. Então, vamos fazer a busca dele aí. É, nessa VTR aqui, ô monstro. Calma aí, calma aí, calma aí. Quem é que tá comigo aqui? Cadê? Meu Deus do céu. Ô, monelo. Desce daí, monstro. Tem o tenente coronel ali. Cadê? Quem é que vai com a gente que é? Farias? Farias? Esses todos que são aí, senhor. Ah, tá aqui já? Tá sim, senhor. Sim, senhor. Vai, vai. Já fica na P1 mesmo, vai. Já tá me devendo 20 já, cê sabe, né? E é o poderzinho, olha senhor. É, cê já tá me devendo 20 já. Já? Ah, cê só tem que seguir. Mas o poderzinho aqui é o pago, ó. Não, cê já tá devendo pro quem entrou. E por dirigir mais ainda. Só vai seguir o coronel aí. Só espera de sair. Quem é o motorista aí? É o... É o Tuco. O motorista acaba o Marqueta. Sabe dirigir, né, ô demônio. E é senhor. Tô achando que essa desgraça vai capotar esse carro, viu? Tente colar. Ih, que que é isso? Que aí? Tá colando no cara? Calma aí, ô. Eu tô acertando o motorista. Nunca dirigir esse carro, ó. Ah, entendi. Tem um perigo no volante, eu acho, viu? Chega na frente dele. Gosta ali. Gosta ali. Gosta ali. Avança aí, avança aí. Ô, Turco. Oé. O senhor sabe alguma canção de TFM? Exato, sem ciência, ó. É bom saber mesmo, viu? Vamo lá. Bom, você é melhor sair testando, hein? Que a gente já dá uma ajuda, vai. Vai, vai. Começa, de lixo. Finge que a gente tá repetindo, vai. Ó, o som do Cabo Marqueta é o mais agressivo do Brasil. Ó, aí você tá brincando com a minha cara, né, cara? Deixa, deixa. Vai cantando, vai. Vai, vai. Eu não consigo fazer duas coisas ao mesmo tempo. Ué, 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 ué. Que que é isso? Cadê? Que soldado é você? Que Cabo é você? É, aí é muita fraqueza, viu, Cabo? Tá limitado, Cabo? Boa, tá o fozinho pra cantar, tá pum. Aí, ó. Tá bom, vai. Excelente. Mais o quê? Vamo lá, guerreiro. Mas como é que outra? Isso aí é uma canção, isso aí? Você tá lendo uma linha, pô. É uma canção completa. Só aprender o refrão. Não, esse cara é um motor rápido, eu tenho que tomar cuidado com esse cara aqui. É, é abração, é abração. Cuidado. E ele não pode ficar sabendo que eu falei isso não, hein. Que é o general ali. Ó, ele tá pegando até em bala, ó. É, ele tá pegando em bala. Mas aí, parou? É isso aí, sua canção? Boa, boa. Canta isso. Na hora, você canta essa daí mesmo, então. Tá bom, vai lá. É isso aí, é isso aí. É isso aí mesmo. Vai tomar bonito. Não teve nenhum informe aqui, ó. Então, nós vamo lá buscar o guerreiro. Depois eu vou passar ali pra você botar alguma coisa nessa cara, sua lisa aí. E depois a informação que ele passou lá. O que aconteceu com o guerreiro? Então, meu Deus do céu. Vai capotar isso não, né, guerreiro? Você vai pintar isso aí depois, hein. Se eu ver que ela arranhou, hein. Olha aí, você vai pintar isso com a língua. Pode, é bom. Ó, esse cara era pra estar junto com vocês naquele dia. Só que ele meio que pegou alguma doença aí e tava no hospital. Então, mas aí, agora é o seguinte. Tu vai meter porrada nele, hein. Pode, é bom. Pode, é bom. É, você sabe. Você viu o que aconteceu com você, né. Então, você vai fazer o mesmo. É. Ó, o dobro, ó. O dobro, é isso aí. Bom. Não vai cansar, não. E manda ele, bota ele pra cantar. Eu vou botar pra cantar, papão. É isso aí. É isso aí. Basta dar uma olhada aí, ô. Bombeiro, né. Eu acho que ele tá aí dentro ainda, viu. Não tive fome de que ele foi embora, não. Pô, esse cara é segurança, caralho. Não, não é. Pô, tá de sacanagem, pô. Ficar parado aí, falando com esse palhaço. Fala aí. Fala tu que eu tô cansado. Fala eu que eu tô... Por que que você tá cansado? Vamos lá só pra acompanhar. Ah, tem um cara muito trabalhador, né. Pode ir cá, aí sim. Oi. Me dá licença aqui, viu. Oi, oi. Pode procurar, viu. Procura. Se for isso aqui, morre, ó. Não pode procurar agora não, bombeiro. A gente não tá com... Pera aí, qual que é o seu nome? Se for isso aí, já tá morto, já. Deixa eu ver. Nada aqui. Nada. Tá, pô, um levando no outro. Que porra é isso aí, ô. É um trenzinho aí, ô. Que isso? Fizeram um trem ali, cara. Que graça é isso aí, velho. Os guerreiros tão machucados ali. Daqui a pouco tá bem. Aguarda a informação pra expulsão. Tem um aqui, tem um aqui, ó. No canto direito aqui, né. Achou. Qual o seu nome? Seu nome? Opa, meu nome é André. André. André Caveira. André Caveira é o nome desse aqui. Atenção, seu nome é André Caveira. Meu Deus do céu, pô. Que pariu, velho. Bom, Turco. Tá atrapalhando o caminho, ué. Tá certo, passou sinal vermelho, ó. Caminhão lá, tá vendo, ó. Fazendo o cruzamento na frente do exército. O meletar brasileiro tá errado, olha só. É isso aí, é isso aí. Vai lá e pinta a sua cara lá, vai lá. Deixa eu ver o padrão do cabelo. Tá com o dinheiro aí, né? Ah, vou ver essa barra. Ah, é 100 mil, tá? 100 mil? Mentira, vai lá, vai lá. Meu Deus. Tá, vamos rasgar isso aí, meu. Tô vendo os pelos aí, pô. Tá? Pra raspar a cara mesmo. Enquanto eu não ver sangue, tá errado. Então vai lá dentro, vai, 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 vai. Que isso aí, guerreiro? Não, não. Sem condição. Aí, agora sim, ó. Vai aí, pede a maquiagem 79, vai. Essa aqui tá nervosa, ó. Essa daqui, ó. Essa daí só usa quem é sinistro, pô. É, então é essa aqui, ó. Aí, ó. Você tem algo. É isso aí. Você deve tanto, vai. Que risada dessa daí? Isso? Risada dessa daí, não entendi essa risada. Não, ele, quanto ele te deve, senhor? Ah, tá, entendi. Interente. Ele vai entender só pra você tirar a cara. É pra todos que a saúde dá essa barba aqui, pô. Boa? Deixa eu ver. Não necessariamente, guerreiro. Não, o guerreiro pode fazer também. Não, boa tarde. Mas tá bom. Tem um soldado aqui que vai. É, já vai isso, é isso. Olha o reflexo aqui, ó. É, olha o reflexo aí embaixo que você fez também, ó. Você vai dar um jeito de pintar essa VTR aí. Olha isso. Eu não sei como é que você vai fazer, ó. Olha o problema do VTR, gente. Olha aqui, ó. Você rasgou aqui, ó. A caveira aqui da Comandos, ó. Aqui, ó. Meu Deus. É. Você vai dar um jeitinho nisso aí. Ih, paninho? Pelo amor de Deus. Na rua? Paninho na rua ainda? Não fui da rua não, galera. Você é um cabo. Não faz raiva de mim, não, viu? Tem um conscrito aqui. Isso aí tem mecânica lá. Depois você vai dar um jeito lá com o pessoal. Prepara. Vamos lá juntar esse custo. É isso. Ajudou, ajudou muito. Vai. Precisa entrar em formação? Vamos embora voltar pra base, galera. Tem, quero você organizar. Vamos voltar pra base. Que a gente ganha mais, né? Ô, Tuco, né? Ô, não era tu que tá criando uma casa? Exatamente. Hum, então calma aí, então. Vai reto aí. Vai reto aí. Pode crer, pode crer. Tá com dinheiro pra pagar? Quanto? Olha aí, na esquerda aí. Essa casa é bonita, não é não? Essa casa aqui, ó. Não é bonita? Essa aí? Vai reto, vai reto. Vai que senão a gente vai tomar onda pro general. Vai, vai. Meu Deus do céu, cadê ela? Vai, ele não parou, não. Vai. Então, pra você, eu faço... Você é corretório imobiliário? Não, eu sou o dono daquela casa, mas pode vender ela. Você mora nessa casa, eu não acredito. É, mas pode vender ela. Você tem dinheiro? Tem dinheiro mesmo? Tem dinheiro? Não paga tão bem assim, não, viu? Não, mas é que tá. Você tá pagando em anos, né? Tem que pagar aquilo ali ainda. Já deu uma entrada. Não gerenciou antes do exército, pô? Nada, nada, nada. Só ganhando aqui mesmo no exército. Mas aí, a gente deu uma entrada boa, né? Exatamente, mas... Deu uma entradinha boa. Pra você que a gente boa 5 milhas por mês. Por mês? É, pô. Ah, dá pra pagar, hein, tu? Dá pra pagar, tu. O salário é até meu, meu. Desde eu trabalhava 24 horas aqui. Exatamente, aí, ó. Cara, ia ter que saber o que você quer, seus objetivos. Vamos começar com a QTN até mesmo. É, então tá bom. É, tá bom. Hoje teremos uma das instruções mais importantes aqui do exército brasileiro, certo? Teremos instruções de blindados e artilharia. Os senhores vão estar conhecendo aí todos os armamentos e todos os blindados que o exército tem à disposição. Tá ok, senhores? Alguma dúvida? O que seria um blindado, Blair? Algo que... Blindadão, né? Que... Aquilo e comenta bala. Boa, boa. Ó, Toco, você sabe que essa merda é pro professor, né? Tudo que ela fala de merda... Essa explicação aí foi boa, né? Meu Deus. Blindado é nada mais é do que... Algo coberto ou protegido com revestimento de aço. Ou chapa metálica resistente a projétil. Ah... Cê tá lendo aí, eu sou o gado do caralho. Duvido que cê sabe o seu de cabeça. Certo, senhor. Certo, senhor. Certo, senhor. E é bom? É bom vocês anotarem na cabeça tudo que for falado, hein? Duvido. Daqui 5 minutos eu vou... Eu vou perguntar. Hoje eu vou perguntar, hein? Já fica atento. São duas fileiras aqui, ó. Ela é a instrutora, ela tá em formação. O EB... O EB tá falindo. Tem condição, não. Ó o oficial ali. Ih, o que tá com ovo na boca ali. Como vai ser? E esse daqui? E esse daqui? E esse daqui? E esse daqui? Esse é o conscrito. O que cê tá olhando pra mim? Já cai logo. Vai, 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 vai. Já cai, já cai. Ah, já cai. Já cai. Já tá devendo já. Já fez ele lá buscar ele. Vai, vai. 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 E pô, Japão, viu? Japão, viu? Não é, guerreiro. É porque eu não quero que ele peca também, sabe? Entendi, entendi. Ficou com pena do militar ali. Pena é o caralho. Você é galinha, caralho. Ah, é. Você é galo? Você não é galo não, pô. Você tem pelo, pô. Você é um boi. Você é... Você é um gado, caralho. Bora, pô. Achando que é galinha pra ter pena. Bota o conscrito na prisão enquanto o guerreiro vê a... Que isso? Calma, calma, calma. Nós vamos prender o conscrito. Aê, bô. Segue, segue. Vambora, guys. Olha a fileira de coisas que tem aqui que a gente vai mostrar. A primeira coisa vai ser o astro. Vai ser o astro. Vá ser o astro. Vá, atrás, atrás. Aê, pode fazer a fila aí. Pode embarcar. Desbarcar, não. Desbarcar, não. Aí, ó. Agora ele vai falar um pouquinho sobre o anti-aéreo. Já era pra ter feito isso aqui antes. Ah, o que tá tomando o tenser lá atrás, lá? Vambora. Vem, 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 vem. Vem aqui no meio, aqui, ó. Aquela aqui, ó, Tenente. Aquela aqui, ó. É um cópter também. Tá aqui, ó. Vai lá, vai lá, Tenente. Nossa, nossa. Nossa, nossa. Nossa, nossa. Fala na frente, galera. Fala lá, Tenente. Vai lá, vai lá, vai lá, vai lá, vai lá. Explica pra gente aí. Explica pra gente aí. Vai. Vai. Como são seus monstros? Ué. Explica aí, explica aí. Explica o que você tá vendo aí, vai. Eu quero que ela escure. Vai, explica aí sobre o astro aí. Pera aí, Tenente. A Raquel tá apresentando a todos aqui, viu? Agorda aí, Void. Vai, ó. Eu vou matar ela. Tem sangue no olho. Eu vou matar, vai. Eu quero ver isso, vai. Continua, continua. Olha isso aqui. Cadê a formação? Tá sem condição. Cadê a formação? Ajeita aí, Trebisonho. Olha, a gente quer que ela escure. Tá bom, Gueira. Vai lá, Gueira. Tá bom, vai, 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 vai. Vai, Tenente, avança. Senhores, hoje daremos início a esse curso de artilharia e senhores vão aprender sobre todos os veículos que compõem a artilharia aqui no nosso batalhão. O primeiro deles, atrás de mim, o Astros II, Astros II. Ele é um sistema de lançadores múltiplos de foguetes, fabricado pela empresa brasileira Avibras. Ele é capaz de lançar munições de diferentes calibres, trances entre nove e trezentos quilômetros. Ah, porra! Vejo um guerreiro anotando. Espero que o senhor esteja anotando na mente. Não, 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 ninguém anotando nada aí. A cabeça, cabeça. Ah, excelente. Cabeça, cabeça. Decora, se vira. Vai decorar, guarda isso aí. E eu tô colocando a mão na cabeça também pra ajudar, né, Cavalcante? Sobre o que eu perguntei, nenhuma dúvida, né? Não, senhor. Coisa simples. Ah, eu vou matar o senhor, cara. Não confundiram, né, o dele, senhor? Não sei. Meu nome, senhor. Acho que vai ter que deixar claro aí de alguma forma, viu, Gueira. É, tá difícil, viu? Tá difícil. O peso dele vazio sem os mísseis são 12 toneladas. Após toda a apresentação de toda a atilharia, os senhores farão a prática. Mas agora é só a apresentação, certo? Os senhores podem observar um alvo atrás dos senhores. É um helicóptero apreendido. Eu lebi, certo? Vai ser efetuado um disparo. Os senhores vão... Quero que os senhores venham aqui pra linha amarela. Se mantém com segurança, execução. Excelente! Bom, excelente! Brasil, bom! Que fantaria! 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 Que porra é essa? Fantaria! Seis vezes, né? Seis vezes. Vocês vão ter seis disparos cada um depois, hein? Pra testar, hein? Opa! Se é... Bom! É seoba que preocupa. Vamos ver depois. Vamos embora, vamos embora, vamos embora, andando, 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 andando. Tem que ir trazendo assim com o Tom, hein? Bom, agora eu vou explicar um pouco pra vocês sobre esse blindado que tá aqui atrás de mim. E depois também eu vou falar sobre algumas características dele também. Lembrando, como eu falei lá, é bom eu memorizar, hein? Que eu vou perguntar sobre ele, hein? Esse aqui é o VBTP MR Guarani. Ou Viatura Blindada de Transporte Pessoal Médio sobre Rodas. Guarani. Foi desenvolvido no Brasil pelo Departamento de Ciência e Tecnologia do Exército. O Guarani foi baseado no Iveco Super AV 8x8. E foi pensado pra... Como posso falar? Pra... Travei. Esqueci a palavra, calma aí. Supri. Exatamente, exatamente. Essa é a palavra. Supri é... Não suprir, trocar. Vai trocar. Vai substituir, exatamente. Era isso que eu tinha que falar. Substituir o tradicional veículo nacional, que é o EE11 Urutu. Então, o motivo do Brasil ter investido nesse blindado é pra fazer a substituição de sua frota. Agora eu vou falar um pouco sobre suas características, que é importante saber. O local de origem dele é o Brasil. A data de fabricação, 2009. A fabricante, como mencionei, é a Iveco. O custo por unidade, 3.644.000. O peso dele, 14,3 toneladas. O comprimento, 6,51 metros. A largura, 2,5 metros. E a altura, 2,34 metros. A tripulação dele, inicialmente, seriam para 11 pessoas, mas o exército fez uma redução drástica, mantendo só uma, pra poder ter mais munição a bordo. Com isso, a gente tem mais munição, tem mais funcionalidade na hora da guerra ali. Vai aguentar mais, em vez de ter que voltar, pegar munição e ir de novo pra zona de guerra. A habilidade do veículo dele é de 30 milímetros de aço balístico. Ele suporta até calibre 7,62. O armamento é um canhão automático de 30 milímetros. Tem um alcance operacional de 600 quilômetros. E tem a velocidade máxima dele de 110 quilômetros por hora. Alguns países que compraram esse equipamento aí, o Brasil, Líbano, Filipinas e Gana, utilizam esse modelo aqui no país dele. E uma observação aqui, por último. Este modelo aqui, ele não pode ter mais do que 3 disparos, sem sequência. Não pode ter mais 3 disparos, porque senão... Exatamente, isso aqui é importante, hein? 3 disparos, não dá mais do que 3 disparos, vai dar ruim. Sim, senhor! Sim, senhor! Há alguma dúvida sobre ele? O nome, senhor. Não, senhor. De novo, você quer o nome dele? Guarani, favor. V-B-T-P-M-R-Guarani. Você quer o nome completo? Por favor. Eu já falei já e você se vira. Daqui a pouco eu vou perguntar. Certo, demonstração para os senhores com maior momento. Brasil, Brasil! Maravilhoso. Brasil! Bravo, Zulu! Vou disparar para o alto para os senhores verem o alcance máximo do canhão, certo? Olha lá. Bem distante. Quase batendo a montanha lá. Os caras estão todos fugindo de mim, vou fazer a pergunta. Quer ver, quer ver, quer ver? O cabelo branco. Qual que é o CQRA? Beca, senhor. Beca? Beca. Qual o cumprimento daquele Guarani lá? Está atorando na hora que eu falei, né? Está atorando na hora que eu falei, né? E a altura dele? Qual que é a altura dele? Não lembro, senhor. Não lembra, né? Entendi, entendi, entendi. Anotar esse nome depois, né? Volta, volta, volta. Você pode perguntar, senhor. Hã? O que é? Depois desse você pode perguntar, senhor. Depois desse? Sim, senhor. Entendi. Qual o peso? Depois de apresentar esse senhor, você pode fazer qualquer pergunta. Ah, entendi. Sua memória vai ativar, né? Entendi. Sim, senhor. Bom, bom. Tem alguém cansadinho aí? Acerto. Sim, sim. Tirou isso da onde, Togo? Pés um teste, pista liberada. Um colete. Ih, Brasil! Vai, toca aí, toca aí, toca aí. É porque o outro não pode dar mais de três disparos, né? Isso, esse aí tem. Acabou de sair um misto aí quente. Tá bom aí, Guilherme, pode posicionar e deixar disparado agora. Ó, eu vou que tá a mão no cano. Pode prosseguir, Guilherme. Mas o cano tá pra baixo, tá botando a mão pra cima. Põe todos aqui, senhor. Ô, zero, um. Tão mexendo no cano aí, viu? Tá, deixa mexer. Como que tá o nome desse tanque aí, ô, zero, um? Esse tanque é... E... É... 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 Excelente, ó. M-21? M-21, excelente, hein, boa. Quem foi a guerra? Se eu perguntar pra ela qual que é o nome do comando dela, ela não vai saber se foi a guerra. Ô, Turco. Boa. Vou te perguntar qual o ano que o Guarani foi fabricado. Ô, Guarani, ó. Ô, Tenente, ó, aqui, ó, a senhora já apresentou, já... Foi fabricado ano inicial, ó. Ah, tá, desculpa, Guilherme, desculpa, mano. Ah, meu Deus do céu. Ô, Turco. E o tanque ali quando foi desenvolvido? Desenvolvido. Quando foi? Tá fácil. Falei agora. Ô, tanque, essa é tanque aqui, ó. Dormeu E9, ó. Meu Deus do céu. Ué, mas aí o Dorme E9 era o meu, sou bizonho. Tá de brincadeira, né? Tá embarada na minha cabeça. Entendi, entendi. Bom, bom. Bom, senhores, todos me buscando aqui. Eu sei, eu sei. Tá bom, ó, tá bom. Vai lá, vai lá, vai lá, vai lá, vai lá. Ah, falou no senhor, né? O General Pop tá lhe mostrando aí o poder de fogo da Pop 50, sim. Senhores, eu peço agora mais pra esquerda e a tanda ali amarela. Mais pra esquerda. Vocês querem saber a história desse carro aí? A história do veículo. Quer a história desse carro aí? Sim, senhor. Eu e o General tava na rua aí fazendo a patrulha. E aí eu vi... A gente viu uma coisa estranha acontecendo. Tinha uma veinha. É... É a beca. É o quê? A beca aí, ó. Não, não, não. É a bruxa de 71. Tinha uma veinha. Chamando as novinha pra dentro do carro dela. E aí... Prendeu fuga da gente. Pegou e deu fuga da gente. Ela de dentro do carro meteu um tiro de 38 na gente lá. Gente, tem uma tira. Literalmente uma senhora, senhor. Uma senhora. Umas novinha. 38. 78. Deixa eu falar aqui. Mas é ela que deu o tiro. Entendi. Vai ver. Positivo. 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 Que que é a gente? Você gritou o quê, Geral? Ela tá gritando Positivo. 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 Já é a sexta vez que ela grita Positivo. Ela desce. Ela desce. Ela tá tentando. Isso aí é uma forma de agradecer ao general, Tenente. Calma. Sim, você pode aí. Boa mira, General. Boa mira. Sim, uma mira. Uma mira invejável. É isso aí, é isso aí. Perdeu, a gente vai quebrar a outra no pau daqui a pouco ali, velho. Nossa, a segunda guerra é muito legal. Ela chutou uma data. É, ela chutou uma guerra. Ela chutou uma guerra. Ela está fazendo um monte de pergunta para a guerreira, velho. Olha lá, Guilherme. Eu sei, eu sei vida. Eu sei. Eu procuro a Terichak. Ela falou uma coisa que Terichak. Não, 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 não. Ô, Tenente. Tenente. Ô, Tenente Raquel. Não, a Terraquel aqui. Ué. Prossigo. Meu Deus. Ah, tá. Aqui, Guilherme. Aqui é o comando. Aqui, ó. Tem que olhar. Tem que olhar direito, pô. Calma, calma. Isso aí, Guilherme. Tá bom. Bom, esse aqui, senhores, vai ser rápido porque é um caminhão que já está aposentado. Ele só tem uma função e eu vou explicar para os senhores. Esse aqui é um caminhão M16. É um caminhão autopropelado. Autropropelado. Lado, não. Lido. Lado. Lido. Lado. Lado. Lido. Lado. Lado. É, de novo, Guilherme. É isso, entendeu? Entendeu? Vai, vai, vai. É um caminhão autopropelado. É um caminhão autopropelado. Entendeu? Entenderam? Ninguém quis responder, entendeu? Fantaria, Guilherme. Calma, calma. Por que está errado ainda? É autopropelida. Entendeu? Entendeu? É um caminhão autopropelida. Exatamente. É um nome que é... Por isso que está aposentado essa merda aqui. Entendeu? Brasil, senhor. Ele está armado com o Maxon Maltz ZPU de 12,7 milímetros. É esse caminhão que está aqui em cima dele aqui. Vocês estão vendo? Sim, senhor. Sim, senhor. O carro possui cerca de 9 toneladas e a velocidade máxima dele é de 70 km por hora. E o alcance de cruzeiro é de 280 km. Esse caminhão, como eu falei, ele foi aposentado e hoje ele está sendo utilizado para transportar o antiaéreo M45, aquele ali, da direita. Está vendo ali? Não, não conta. Ô, Guerreiro, eu ia perguntar para alguém se conhecesse. Não, não foi. Aí já foi, já foi. Tá bom. Não, olha para você ver como é que é bom. Ô, Tu. Olha. Qual que é o nome daquele antiaéreo ligueiro? Olha. 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 É M45 ou Quadrimount, tia. Olha. Olha aí. Agora sim. Que isso, hein. Tá, tá. Agora calma. Deixa eu... Tá, Blé, Blé, Blé. Tá, Blé. Vai, Blé. Mesma coisa que eu tô com tu. Vai, Blé. Vai. Mesma coisa. A minha pergunta é o M45 Quadrimount. Você acha que é ou não é? É ou não é? É, senhor. Para não ter dúvida. Entendi, entendi. E em 1939 a 1945. E o que é isso? O que é isso? Qual que é essa informação aí aqui? Agora... É o que morreu. Ela pegou a informação do início e do término da Segunda Guerra Mundial, meu Deus. Não, 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 sim. Nossa, ela pegou a data da Segunda Guerra. Foi desenvolvido nesse tempo aí. Não tô aí, Tenente Rafael. Entendi, entendi. Bom, eu sabia que... Alguém sabe o que é autopropelida? Pode ser, senhor. Pode ser, senhor. Até antes do estudo desse equipamento, eu também não sabia. Eu acho que é por causa dessa esteira aí, senhor. Tem alguma coisa a ver. Acho que tem a ver com... Boca aí, Santos. O que que é? Ele passa por cima da... Não é pela forma que ele se locomove, senhor. Ele sai através da própria propulsão. Exatamente, é isso aí. Quem foi que falou ali atrás, senhor? Bartolomeu, senhor. É uma máquina ou equipamento que possui um movimento próprio. Então ele tem o próprio movimento dele ali. Por causa das esteiras, entendeu? Tanto das esteiras quanto o pneu da frente também. Então o movimento dele é próprio. Entendeu? Entenderam? Sim, senhor. Até teado, até teado. Todos, hein? Todos. Para demonstrar isso aí também? Acho que dá, né? Positivo. Positivo. Iniciando o teste, pista liberada. Esse aí vai explodir o outro. Esse carro já explodiu, não? Agora eu entendi porque ele está aposentado. Exato. Está vendo? É que a informação aqui a gente está precisando, entendeu? Sim, claro. Exato. É, por isso que está aposentado, senhor. Aí, esse tiro aí, esse tiro aí. Tiro, tiro aqui, peraí. Opa, opa. Peraí, peraí. Fica, 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 fica. Parecia uma automática, hein? Sim, sim. Está a Tech-9, Tech-9, Tech-9. Isso, isso. Era a Tech-9. Era a Tech-9. Está vendo aqui de baixo. Vê, vê, vê. Só que parecia que estava vindo aí da rua de barra. Ele recua daí, ele. Você é maluco? Melhor deixar um L aí, não? Só manda alguém subir um L e fica olhando. Nada, mas aí ele pede a instrução, né? Não quero que ele pede o custo, não. Eu vou, eu vou ficar de bate, Guilherme. Pode ficar tranquilo que eu vou capturar. Se eu capturar, os senhores vão lá e peguem ele. Vamos embora, eu acho que é um cortezinho. Ele vai voltar daqui a pouco. Eu vou ouvir. Vou dar um corte aqui, já. É. Cuidado com isso aí, hein? Não dispara ainda não, hein? Vem, pode me seguir aqui. Devagar, devagar. O que você acha? Não é direita ou da esquerda, os lábos? Acho que a esquerda é melhor, né? Tem mais lá na esquerda. É, tem mais. Vamos reto aqui, vira esquerda. É, a missão de vocês aí agora, na missão com um astro. Vocês estão vendo que na montanha tem alguns alvos lá. Todo mundo tá vendo? Sim, senhor. Sim, senhor. Bom, a missão de vocês é acertar esses astros, esse astro não. Esses alvos ali na montanha. Ô, tenente, você tem ângulo por aqueles seis alvos lá? Sim, senhor. Tá. Então, os demais aí, olha e veja aí como que tem que fazer. Fala, tenente. Meu Deus, errou tudo, velho. Eu tô doido de ela estar errando tudo. Você acertou um, senhor. Acertou um só. Aê, cê é... Pra mim foi todos os alvos ali, da campanha de morrer. Exatamente, exatamente. Pode avançar aí e pode abastecer lá, ô, tenente. A senhora fica responsável pra abastecer os mísseis, velho. Tá, que pariu, velho. Tá bom, tá bom. Vai lá. Leva lá pra tenente, lá. Aqui na garagem, velho. E outras pessoas vão assumindo aí, tenente. E vai fazendo aí, vai fazendo aí. Quem é que tá aí agora? Sá, senhor. Vai lá, Sá, senhor. Mata a gente não, hein. Se você gosta de atirar no general, ele tá aqui não. Meu Deus do céu. Todos esses bichos estão errando todos os tiros. Não tá acertando nada. Meu Deus do céu. Tenta acertar o de baixo aí, ó. Não entendi. Acertou, né, viu? Olha. Pra mim, vocês estão errando é tudo. Vai indo, vai. Se a quiser não sair, pode observar. É que eu vou mostrar como acertar agora. Vai lá, agora é você? Exatamente. Agora sim, dá aula aí, vai lá. Pera, me for a paraterá. Terei a missão. Você gosta de atirar, hein. Tô mirando nela, Snipegeira. Ela tá lá perto do galpão de aeronaves. Nossa senhora. Acertando aí, tá acertando aí. Ô viatura que tá aí na garagem, vai gustar. Mais uma. Tá com a mão na cabeça lá. Puta que pariu. Pariu. Parou, parou, tuco. Parou, tuco. Meu Deus. Para, para, para. Para, tuco. Você botou fogo ali nas grades? Não, não foi. Não foi o tuco, não. Foi você. Não, não, não. Não foi o tuco, não. Aqui, senhor. Foi ali na frente. Quem deu esse disparo? Um disparo no outro. Foi aqui atrás, senhor. Foi aqui atrás. Foi aqui atrás. Foi aqui atrás. O que tá dando esses tiros, meu Deus? Você deu o último disparo, turco? Deixa a poféria aqui, ó. Pronto. Aê, vai. Primeiro o Guarani aqui vai seguir, depois os blindados, os tanques atrás, vai. Vambora, vambora. Agora eu vou levar todos eles lá pra baixo, guys. Pra eles dar tiro lá no... Lá na área de baixo lá, tá ligado? Eles vão ter que dar tiro com aqueles carros ali tudo, ó. Cara, olha o comboio, véi. Que doido esse comboio, hein, véi. Meu Deus do céu. Já tá devendo aí, ó. Uma cerca, hein. E não aponta esses canhão pro carro aqui, não, hein. QP, Tenente Coronel. Qual o QTH do senhor? Entrada B. Ficou bonito ali, hein, guys. Olha aí, que doido, véi. Todo mundo aí, ó. Treinando. Quem é o QRA de vocês aqui? Dos dois. Cabo Bartolomeu, senhor. Cabo Bartolomeu. Cordeiro. Bom, a missão de vocês dois é a seguinte. Cordeiro, a sua missão é abater os veículos. Bartolomeu, a sua missão é abater os alvos. Bartolomeu, um adendo. Você sabe o que eu falei sobre esse Guarangui, né? Sim, senhor. Só apenas três mísseis. Exatamente. A sequência é só três a cada cinco segundos, entendeu? Sim, senhor. Se você quiser dar só um tiro é melhor no alvo, entendeu? Bom, cuidado os dois aí e dar um tiro no outro, entendeu? Sim, senhor. Tá, tá. Quando eu falar já, vocês já podem avançar. Brasil. É a missão dos senhores. Três, dois, um, vai. Tá valendo. Só os dois. Ó. O senhor, no caso, com o Guarani aqui, você dá um disparo. Calma, 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 que eu já vou explicar, calma. Senhores, é avançando, hein? É avançando, hein? Vocês não precisam ficar só na estrada, não. Isso aí é um tanque, hein? Isso aí anda em qualquer lugar, vai lá. Ô, Chico, tô avançando pelo outro. Vai lá, vai para os locais aí. Tem que esperar os disparos ou pode começar? Calma, cadê você? Foi embora aí na reta, senhor. Foi embora. Ele aqui na frente? Volta. É, dois, três. Pô, demônio. Volta lá para o final, ó. Vai, vai. Cuidado aí. Retorna, tu. Bicho bisonho. Olha lá por onde vai, ó. Tá bom, tá bom. Esse, pantaria, tu. Olha o que esse grama fez. Ô, meu Deus do céu, velho. Vira esse troço direito aí. Tá bem, hein? Tá difícil, tá difícil. É bisonho, né? Cuidado, Guilherme. Vai, fica do lado aqui. Antes vocês me matam. Antes vocês me matam lá na frente. Calma, vem cá. Para aí, para aí. Não confunda a sua profissão, Guilherme. Ô, Guarani. Bom. Ô, seu bisonho. Sua missão é destruir os veículos. O que vem aí, Carlos? Os veículos. É, é o Guarani, Tuco. É o Guarani. Vai, faz isso aí que eu vou te dar na cadeia. Concluiu o retorno. Os veículos lá no meio do lago, tá vendo não? Escondido. Brasil. Pós-Eterra, ó. É esses aí que você tem que abater. Essa é a sua missão, entendeu? Para avançar até o final. Pós-Eterra, né, senhor? Aí, vocês vão avançar até lá no... Debaixo da... Da ponte e depois vão voltar. Quando eu estiver voltando é para atirar, não. Entendeu? Brasil. Tá liberado. Vai. Ah, esse aqui eu vou até atrás que eu vejo que vai dar merda. Vamos ver, vamos ver, vamos ver. Vamos ver os bisonhos. Vai dar um tiro no outro. Olha isso, olha isso, olha isso. Não precisa de usar, é só a estrada. Pode entrar ali. Pode entrar à esquerda aí e atirar. É, para usar o campo de batalha, Tuco. Exatamente. A empada é o campo de batalha. Estou achando que... Esse bicho vai dar um tiro no Guarani ainda. Vai, vai, vai atirar no Guarani. Olha, olha. Quase. Meu Deus do céu. Você está vendo, né, ó. Deu minha cadeia. Estou arrebentando. Vai, vai, avança, avança. Vai, vai. Caralho, esse Tupo, velho. Ele vai quebrar o tanque ali embaixo, velho. Olha esse bisonho. Vai, vai, vai. Vai, vai. Vai, vai. Só um tanque, velho. Ai, caralho. E aí, guerreiro. E aí, guerreiro. Vai de régui isso aí? Vira isso daí direito. É, eu acho que bateram... Cuidado, cuidado. Isso, excelente. Vocês têm que ter cuidado com... Queira é boa aí, partilha. Queira é boa. É, última forma. Muito boa. Última forma, cedo demais. Quem é essa daí? Quem que dá uma porrada? Espere, espera. Sei não. É, qual que é o seu QRA? Estou dado a Ventura, senhor. Entendi, Ventura. Mais cuidado aí, Ventura. Mais cuidado, hein. Uma colher de chá, né, porra? Porra, você acha que eu vou pegar pesada aqui? Essa que é essa? Galera, é o seguinte. Eu vou ter que demonstrar com todos aqui. Depois eu volto com vocês. Quem é os dois aqui? O QRA? Fala mais alto. Entendi, soldado, Blé. Avança os dois aqui na minha frente, vem. Não vai me bater, não. Deixa um espaço para me passar entre vocês dois aí. Vira um pouco para a sua esquerda aí, Blé. Vira um pouco para a sua esquerda, vai. Vira para a sua esquerda. Esquerda, Blé. Vira mais para eu poder entrar aqui para falar com vocês dois. Não vai entrar ainda no Guarani. Aê, aê, meu Deus. Aê, tá bom. Na frente ele destruiu a Guarani. Não, não faz isso não, calma. Me ensina. Ó. Meu Deus do céu, você vai querer me matar aqui, né? Deixa isso aí quieto. Calma, calma, calma. Tem, vai. Vai. É até... É até... Debaixo da ponte lá, tá? As duas juntas? É, exatamente. Vai, vai. Cuidado de acertar uma outra, vai. É um tiro, vai. Pode ir, pode ir. É, você acha que vai, vai, vai. Cuidado de acertar a outra. Tem mais algum guerreiro com sede, que o guerreiro aqui tá tomando água da chuva, viu? Não sei se vai dar merda. Não precisa ficar atrás dela aí, Blé. Você pode pegar outro objetivo aí. Aê, é, mais um longa cara e você pode descer da Ciputó, viu? A água da chuva. Meu Deus, ela tá toda perdida pra virar o carro lá. Ah, que bizonho do caralho. Se eu tiver com sede também, eu tenho uma água boa aqui preparada. Meu Deus do céu. Ê, prejuízo. Meu Deus. Senhores, cuidado aqui que eu tô no... Voltou. Voltou? Vai, sai com ele aí então, vai, vai. Quem já foi nos ovos, fique próximo. Aê, pô. Eu saio, Gui. Eu sou a mira. Sai a mira aqui. Então sai daí, sai daí. Sai, sai, sai dele aí que eu vou... Eu vou tentar tirar. Aí, vem, vem vindo, vem vindo. Isso. Agora tenta virar, vai. Nada. Sai do veículo e entra de novo. Calma, calma. Deixa eu checar aí. Sai daí, sai do veículo. Pode sair. Eita, caramba. Travou aqui a porta aqui de entrada. Faz o seguinte, volta lá e pega um tanque daquele que retornou. Vai lá. Ó, o guerreiro vai retornar e vai assumir um tanque aí, ó. Que ele nem começou a fazer ainda. Deixa ele entrar no tanque aí dos senhores aí que retornou aí. Puta, que pariu. É isso, é isso, é isso. Ah, uma hora vocês vão jogar longe aqui. Quem tá no Guarani? Valtorco, ó. Ah, meu Deus do céu. E o Flamengo tá ganhando do timão. Vem mais um Guarani aqui embaixo. Enquanto eu tô gravando com esses bichos e bizonhas aqui. Eu não tô vendo o jogo. Ah, acabou. Tá vindo, porque a gente já tá nos blindados aí. Acabou os testes, guys. Todo mundo aqui fez, tá ligado? Eu não vou gravar todo mundo, né? Senão fica chato. Mas todo mundo fez aí, ó. Todo mundo utilizou o tanque, a atilharia aí de... É... Guarani, lá. Estão usando todo o terreno, ó. Bom, bom esse treinamento. Esses dois últimos Guarani. Todo mundo utilizou. Vai indo, vai indo, ó. Só tá os dois palhaços aqui. Só vou checar. A ver se não ficou nada para trás, ó. Tem um aqui atrás. Ele tá voltando. Não posso deixar nada para trás, não. Fica eu que tô dando a instrução desse aqui. Vambora, vamos retornar lá pra dentro, lá. O que? O que que deu aí? Saí da merda da montanha de novo. Meu Deus do céu, hein? Fui, fui pegar um... Fui pegar um posicionamento sniper lá e caí, Guilherme. É uma merda. E aí, o que que vai fazer? Então, finalizar o brevê deles, eles já adquiriram. Vai que me bater! Ah, alguém tá querendo bater nela. Tá. Ó, é uma porca ali, Guilherme. Ah, bizonho demais. Ah. E é isso. Amanhã a gente vai fazer alguma missão de voo. Correto, correto. Consiga. O que é, ô, tenente? O que você tá fazendo aqui? Vai pra frente. Tenente, já temente aqui, ó. Tenente! Ô, tenente, tenente. Tenente, vem, tenente. Tô aqui já, ô. Ah, sim. Vem aqui, tenente. Não, coronel, tô... Ô, tá aqui. Ah, bom. Isso, isso. Eu tô aqui, meu, coronel. Bom, senhores. Primeiro, quero informar os senhores aí, parabéns, certo? Pra todos. Estamos finalizando a instrução por hoje. E bom descansar todos aí, senhores. Tem algum informe aí? Brasil! 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 Tem um informe, né, Tris? Alguém sabe de uma... O que é isso? O que é isso? Calma, 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 calma. Segue a agressão, segue a agressão. Segue a agressão aqui, ó. Segue a agressão. Calma, calma. Eu também pego o polo. Eu pego o polo. Eu tô quase pegando o polo, mas aí o cara joga o gás. Porra, eu tô quase indo ali, porra. Ele me atrapalha, velho. A Guerreira não fazendo o que tem, gás. Porra, esse 01 é um palhaço. Caralho, esse gado, velho. Obrigado, obrigado. Obrigado, hein. Obrigado, hein, Zero. Muito obrigado, hein, Guerreiro. Muito obrigado, hein, muito obrigado. Muito obrigado, muito obrigado, valeu, valeu. Ah, Guerreiro, deu risada ali. Valeu, 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 não. Tinha nem condição, viu, Guerreiro. Deu risada, hein. Bisonho desgramado do caralho. Peraí, peraí, que eu quero pegar esse aqui. Peraí, Zero, dois. Vem cá, Zero, dois. Peraí, peraí, peraí. Por que você também agradece? Que que é? Que que é? Não é nada, não é nada. Não é nada, não é nada, não é nada. Agora sustenta. Eu tava desenvolvendo uma ideia ali, eu te atrapalhei, Guerreiro. Não, pô. Eu tava pedindo um polo ali, pô. Aí você jogou um gás. Ah, mentira que eu estraguei isso, Guerreiro. Mentira, Guerreiro. Polo, agora você jogou um gás, pô. Que foi mesmo. Ah, Guerreiro. Na frente do Zero, três aí. Mas tá bom, mas tá bom, mas tá bom. Faguei isso. Mas tá bom, tá bom, tá bom, tá bom, tá bom. Ô, Zero, três. Ô, Guerreiro, foi bom aí, Guerreiro? Não, tá tranquilo. Ô, Guerreiro. Ô, Guerreiro, agora é eu que tô me vendo. É eu que tô me vendo agora, Guerreiro. Então é isso aí, guys. Espero que você tenha gostado. Deixa o like, compartilha, valeu, falou. Até o próximo vídeo e fui, velho. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho